Moradia digna. Presidente Lula chega a Fortaleza, onde entrega mais de 1.200 unidades do Minha Casa Minha Vida. E hoje o Ceará recebe também novos ônibus escolares. São 113 veículos para atender cerca de 13 mil estudantes. Incentivo ao empreendedorismo. Sancionada a lei que institui o programa Acredita, primeiro passo. E mais, o governo inicia o bloqueio de mais de 2 mil sites de apostas. Sexta-feira, 11 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula hoje tem uma agenda intensa de trabalho em Fortaleza. Entre os compromissos está a entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida. E é de lá da capital cearense que Luana Karen tem os detalhes e conversa com a gente ao vivo. Bom dia, Luana. Olá, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal GOV. O módulo 4 do Cidade Jardim tem 1.296 apartamentos. A área conta com infraestrutura completa, como água, luz, esgoto e asfalto. Só neste módulo foram investidos mais de 115 milhões de reais. A maior parte dos investimentos vem do governo federal. E as quase 1.300 famílias que vão receber as chaves do apartamento hoje são famílias de baixa renda. Assim como a Núbia, com quem eu conversei ontem e realizou o sonho da casa própria no módulo 3 do Cidade Jardim do Minha Casa Minha Vida. Vamos ver na reportagem. Um passo que mudou a vida da Núbia. Depois de oito anos morando de aluguel, ela recebeu em agosto deste ano um apartamento do Minha Casa Minha Vida no residencial Cidade Jardim, em Fortaleza. Quando foi em junho agora de 2024, a gente se inscreveu em dezembro do ano passado. Em junho, entregaram a chave para a gente. E assim, é muito bom a gente entrar numa casa nova, sabendo que é sua, e não ter mais preocupação com aluguel. É maravilhoso. A UPA, bem pertinho também, né? Aqui, que em qualquer momento que a gente é ser humano, em qualquer momento pode adoecer bem próximo de casa. E fora a rota do ônibus, que é bem aí, né? A gente sai e já tem vários ônibus, várias oportunidades de ônibus para passar lá, onde eu morava só tinha um. A mudança, que transformou a vida da Núbia, vai chegar agora para quase 1.300 famílias. Elas vão receber as chaves da casa própria no módulo 4 do residencial Cidade Jardim. Serão entregues 81 blocos de 4 andares cada e 4 apartamentos por andar. Cada unidade tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Os investimentos aqui ultrapassam os 115 milhões de reais. E o conjunto veio com uma novidade. Este é o primeiro conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida entregue com uma biblioteca comunitária. O local foi construído com recursos do governo do estado do Ceará, a partir de uma sugestão do presidente Lula. Eu tomei uma decisão que todo o conjunto habitacional daqui para frente tem que ter uma pequena biblioteca para as meninas e os meninos aprenderem a ler, ler livros de história, aprender coisa bonita e conhecer a história do seu país. Empresário, se você puder contribuir para fazer uma pequena biblioteca vinha, que cabe a quatro pessoas sentadas, cinco pessoas sentadas, a gente vai fazer campanha para doar livro. Eu já falei até com a Academia Brasileira de Letra para doar livro. Ao todo, são quase 270 metros quadrados. Além de espaço para leitura e muitos livros, o local conta com uma sala de aula, onde serão oferecidos cursos técnicos e de educação continuada. Há também uma sala com 18 computadores, onde serão oferecidos, por exemplo, cursos de robótica. E após a entrega do residencial do Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula também participa aqui em Fortaleza da entrega de 113 novos ônibus escolares para os municípios cearenses. Os veículos contam com ar-condicionado, poltronas acessíveis, Wi-Fi e entrada USB para uso dos estudantes. Ao todo, cerca de 1.500 ônibus escolares serão entregues em todo o país até o final deste ano. Novos ônibus escolares são entregues a 113 municípios do Ceará. E a expectativa do FNDE é entregar 1.500 veículos até o final deste ano em todos os estados do país. A nossa frota envelheceu enormemente nos anos anteriores, porque não houve uma troca regular desses ônibus. Passamos aí da média de 10 anos de uso. A nossa frota está envelhecida. A indústria foi se preparando, gerando esse estoque e hoje ela tem estoque suficiente, tem capacidade para entregar até o final do ano. O novo PAC já tem previsto um investimento de 711 milhões de reais para a compra de novos veículos, que vão atender mais de 147 mil estudantes. Para além de atender os meninos da educação básica, hoje, especialmente os nossos alunos dos institutos federais, muitos desses alunos que são da zona rural não conseguem acessar institutos federais, universidades, e aí existe a previsão, obviamente a prioridade é do aluno da educação básica, mas caso tenha vaga naquele ônibus, pode transportar também o aluno do nosso instituto federal. Isso para a gente é um gol de placa, porque não basta a educação estar disponível, ela precisa estar realmente na rota de quem mais precisa. O governo federal também está renovando os veículos que estão sendo adquiridos. Em junho deste ano, os novos modelos de última geração foram apresentados ao presidente Lula, que aproveitou para dar uma voltinha no novo veículo. Os modelos são menos poluentes e ainda contam com poltronas acessíveis, novos componentes de segurança, ar-condicionado obrigatório, entradas USB e Wi-Fi. São veículos que oferecem mais conforto aos estudantes que precisam percorrer longas distâncias para chegar à escola. Esse programa tem um foco em 5 milhões de estudantes, agora é um foco extremamente impactante, porque caso não tivéssemos o programa Caminho da Escola, você também não teria essas crianças na escola. No início da noite, o presidente Lula parte aqui de Fortaleza para Belém do Pará. Amanhã, o presidente participa da Romaria Fluvial do Sírio de Nazaré, que acontece pela Baía do Guajará, na capital paraense. A Romaria faz parte das festividades em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará. Vanessa, eu volto com você no estúdio. Ok, Luana, obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí no Ceará. Veja a seguir, chega ao Brasil o terceiro voo de repatriação dos brasileiros do Líbano. 674 pessoas retornaram ao Brasil desde o início dessa operação. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e o terceiro voo de repatriação dos brasileiros vindos do Líbano chegou nesta quinta-feira em Guarulhos, São Paulo, a bordo da aeronave, da Força Aérea, 218 passageiros e 5 animais domésticos. No total, o governo brasileiro, em operação conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, já retirou do Líbano 674 pessoas e 11 animais de estimação. Essa mesma aeronave levou a segunda doação brasileira de insumos em saúde quando foi buscar esses repatriados. Foram enviados 491 quilos de medicamentos, envelopes para reidratação e também seringas descartáveis. E falando em saúde, a Força Nacional do SUS segue atendendo quem chega ao Brasil, especialmente cuidados com a saúde mental. Nós organizamos uma equipe que a gente chama de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, que faz tanto o componente de diagnóstico clínico, quanto também o componente mais amplo, que a gente chama de estabilização emocional, na primeira fase de resposta a uma emergência de grande porte, a uma emergência complexa. Como é que nós dividimos a equipe? Então, metade da equipe é de psicólogos, uma outra parte de tradutores. Dentro da equipe, a gente garante que tenha sempre um homem e uma mulher. Então, garante os dois sexos. Garante ainda que as pessoas falem as línguas da população que está vindo dentro do voo. Então, a nossa equipe fala árabe, fala francês, fala inglês, fala português, para garantir que a gente consiga falar a língua materna. E por que a importância da língua materna? Porque uma pessoa aí em choque, uma pessoa que está numa crise de ansiedade ou num transtorno transitório, ela costuma utilizar só a língua materna para comunicação. Então, por isso é a importância. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, segue em contato com brasileiros e familiares próximos para a organização de um novo voo de repatriação. Nesta quinta-feira, um quarto avião decolou da base aérea de São Paulo com destino ao Líbano. E desde o início do ano passado, o Brasil registrou 253 aberturas de mercado para produtos do agronegócio em 60 países. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luiz Rua, falou sobre a estratégia para conquistar novos mercados, especialmente para cadeias produtivas que ainda não acessaram o mercado internacional. Rua assumiu recentemente a secretaria, que é responsável por esse trabalho. A diretriz que o ministro me passou é que a gente dê continuidade a esse trabalho, que a gente mantenha essa toada, como se diz lá no interior, de abertura de novos mercados, de oportunização para os produtores rurais, especialmente daquelas cadeias produtivas que eventualmente ainda não têm uma maturidade exportadora tão forte como é o caso, por exemplo, e aqui só exemplificando, a cadeia da soja, do milho e das carnes, por exemplo, que nós continuaremos trabalhando muito forte nessas cadeias também, mas, além disso, manter o trabalho também de achar, encontrar, caçar oportunidades no exterior para as outras cadeias do nosso agronegócio, cadeias regionais, inclusive, do norte e do nordeste, seguindo as diretrizes do nosso presidente Lula. Estamos exatamente nesse momento selecionando 11 novos postos no exterior que nos darão ainda mais capilaridade nessa busca de mercados para as nossas exportações. Então, estamos concluindo esse processo de 11 novos adidos. Há uma expectativa para que o próximo ano a gente tenha 10 novos adidos locados no exterior, para além desses 11 que devem começar tudo mais constante no último mês desse ano. Então, é um trabalho constante, não para, a gente seguirá trabalhando para que o Brasil tenha oportunidades no mercado internacional. Para o próximo ano, vamos dobrar o número de feiras internacionais. Então, a gente já vem trabalhando muito para que a gente possa levar, especialmente aqui, quando eu falo da participação do MAPA, do Ministério da Agricultura, nas feiras internacionais, a gente tem tido um perfil, acho que isso é muito importante a gente ressaltar, um perfil de levar pequenos produtores, pequenos exportadores, que de outra feita, de outra maneira, não teriam condições de ir ao mercado internacional. E eu que venho do interior, venho de uma cidade pequena do interior do estado de São Paulo, a gente vê o efeito que dá quando a gente vê uma empresa que não exportava, ela passa a exportar. Isso traz renda, isso traz riqueza para a cidade, isso desenvolve as revendas agrícolas, dependendo do tipo de produto que é, a venda de tratores, caminhões, caminhonetes, enfim, há uma série de spillovers, como a gente diz na literatura, mas, ou seja, há esses transbordamentos da economia. Uma pesquisa do IBGE traz uma radiografia dos microempreendedores individuais no Brasil. Em 2022, eles eram mais de 14 milhões. Esse número representa quase 19% do total de trabalhadores formais brasileiros. O número de trabalhadores que atuam como microempreendedores individuais aumentou no Brasil. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Entre 2021 e 2022, esse número cresceu quase 11,5%, um aumento de um milhão e meio de mês. São pequenos empreendedores que trabalham de maneira autônoma, não têm sócio e possuem no máximo um empregado. Para se cadastrar como MEI, também é preciso ter faturamento anual de até 81 mil reais. O microempreendedor individual tem mais facilidades na hora de abrir uma empresa, tributação reduzida e garantia de benefícios previdenciários. Segundo o IBGE, em 2022, cerca da metade dos MEIs atuavam no setor de serviços, com destaque para atividades de cabeleireiros e outras relacionadas a tratamento de beleza. Rio de Janeiro foi o estado com maior proporção de microempreendedores individuais em relação ao total de ocupados formais, seguida pelo Espírito Santo. Já as menores participações ocorreram no Distrito Federal, Acre e Maranhão. A pesquisa do IBGE também traz o perfil de quem trabalha como MEI no Brasil. 38% dos MEIs exerciam atividade econômica na própria residência, pouco mais da metade dos MEIs eram homens e quase 30% tinham entre 30 e 39 anos. Daqueles que já passaram pelo mercado formal de trabalho, 44,7% eram brancos e 86,5% possuíam nível superior completo. Uma novidade do estudo foi a informação sobre a presença de MEIs no Cadastro Único do Governo Federal. Em 2022, 28% do total de MEIs ativos estavam inscritos no Cade Único, cerca de 4 milhões. Metade eram beneficiados pelo programa Bolsa Família. Do estoque atual de MEIs, 2,6 milhões se filiaram em 2022, sendo que 81% tiveram algum vínculo no mercado formal de trabalho nos últimos 14 anos. E, em média, levaram 2,3 anos entre se desligar do vínculo e abrir o seu próprio MEI. E para ajudar quem está inscrito no Cad Único a abrir ou expandir o seu próprio negócio, o governo federal criou o Acredita no Primeiro Passo, um programa que oferece capacitação e qualificação profissional para esse público. Ele veio para viabilizar esses negócios e dar uma vida digna a essas pessoas, né? Que, ao empreender, eles possam ganhar muito mais. Tem pessoas que passam a ganhar 3, 4 salários mínimos montando o seu próprio negócio. Para apoiar o microempreendedor a gerar renda, o governo federal também oferece linhas de crédito com taxas de juros reduzidas, como o Procred 360. Tem também o Pronamp Emergencial para o Rio Grande do Sul e o Desenrola Pequenos Negócios, que vai permitir a renegociação de dívidas para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Cristiano é um pequeno empreendedor há 4 anos. Ele conta os benefícios de aderir ao MEI. Graças ao MEI eu pude sair da informalidade. E hoje me garante uma certa segurança. Hoje eu pago meu DAS mensalmente, certinho, né? Posso, futuramente, se aposentar. E através do MEI também consegui linha de crédito em várias instituições bancárias e entre outros benefícios, né? Hoje posso dizer que o MEI só melhorou minha vida. Pois é, você viu aí sobre o programa Acredita Primeiro Passo. Ele inicialmente foi criado por medida provisória, né? Em abril deste ano. Esse programa oferece crédito com taxas de juros diferenciadas para os pequenos empreendedores. E agora o Congresso aprovou a medida e o programa se torna lei. O texto foi sancionado pelo presidente Lula. A repórter Adriana Natale tem mais informações. A lei assinada pelo presidente Lula institui o programa Acredita e o programa Eco Invest Brasil. As ações são voltadas para a inclusão produtiva e a recuperação financeira de microempresários e microempresas no Brasil. A ideia é incentivar o mercado de crédito e promover o desenvolvimento sustentável. O programa Acredita, no primeiro passo, é focado em famílias em situação de vulnerabilidade econômica, com ênfase em mulheres, negros, jovens e pessoas com deficiência. O objetivo é oferecer oportunidades de trabalho e geração de renda. Ao criar condições para a inclusão produtiva, essas iniciativas não apenas geram emprego, mas também ajudam a promover um desenvolvimento mais igualitário. Já o programa Eco Invest Brasil quer atrair investimentos privados externos para financiar projetos sustentáveis de transição energética e bioeconomia. A lei, sancionada pelo presidente Lula, determina ainda medidas que facilitem a renegociação de dívidas de microempreendedores individuais e microempresas para reduzir riscos de inadimplência e estimular o acesso ao crédito. Veja a seguir, dia das crianças chegando e o Inmetro vai às ruas para verificar a segurança de 800 brinquedos vendidos pelo comércio. É a Operação Criança Segura. A gente volta já já. Estamos de volta e olha, melhorar a concorrência entre empresas nacionais e os grandes conglomerados de tecnologia que atuam aqui no país é a meta do Ministério da Fazenda, que propõe uma nova reglamentação para o setor. Os serviços digitais se espalham pela economia e abrangem cada vez mais setores. E o Ministério da Fazenda está atento a esta tendência, tanto que divulgou nesta quinta-feira um relatório sobre a regulação econômica de serviços digitais no país. Para o Ministério da Fazenda, os serviços digitais têm um grande impacto na economia, sobretudo na produtividade do trabalhador. Para se ter uma ideia, ela é três vezes maior no setor do que nas outras ocupações. E o salário médio de um profissional do setor também é maior, é o dobro. Isso significa que o valor adicionado ao PIB do país, a economia brasileira, é cada vez maior e representa atualmente 9%. Potencial que pode ser ainda maior. Para isso, é preciso que as empresas nacionais tenham condições de competir em igualdade de oportunidades com as grandes empresas estrangeiras. A gente tem acusações de cobrança de taxas abusivas para acesso a ecossistemas, a gente tem discussões sobre acordos de exclusividade ou de preferência, e a gente também tem casos diretamente de cobrança de preços abusivos devido a uma posição de monopolista. A proposta do Ministério da Fazenda é que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, passe a ser o órgão regulador da atuação dessas grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil. A regulação econômica dessas empresas tem como meta evitar práticas anticapitalistas, ao limitar ou encarecer o acesso de consumidores a produtos e empresas. O que o CAD impõe é a essas empresas uma série de obrigações procedimentais, por exemplo, com transparência, para que os usuários tenham mais informação sobre os produtos que estão adquirindo, e também obrigações substantivas. Eventualmente, uma obrigação de não tratar os seus produtos de forma diferente, obrigação de não fazer acordos de exclusividade, eventualmente até obrigações de interoperabilidade entre redes de diferentes plataformas. E a partir de hoje, mais de 2 mil sites de apostas que não estão na lista autorizada pelo Ministério da Fazenda começam a ser bloqueados. O último balanço do Ministério mostra que 96 empresas são consideradas aptas a permanecer no ar. Para identificar essas plataformas, foi realizado um monitoramento de sites e redes sociais em todo o país. Até dezembro, a Fazenda deve concluir esse processo de análise definitiva para verificar quais empresas de apostas cumprem todas as determinações para legalizar essa aposta de cota fixa. As que não estão na lista positiva, mas ainda querem atuar no mercado, precisam enviar a documentação necessária para obter uma autorização definitiva. E o Dia das Crianças é amanhã, está chegando, a procura por brinquedos e produtos infantis aquece o comércio nessa época do ano. E para evitar acidentes, o Inmetro realizou a operação Criança Segura. Foram verificados mais de 800 mil itens. Brinquedos, berços e carrinhos de bebê. Na hora de comprar esses produtos, é preciso ter atenção redobrada. Pensando nisso, o Inmetro realizou a operação Criança Segura. A medida busca retirar do mercado itens com alguma irregularidade, o que inclui recalls, reclamações, denúncias e relatos de acidentes. Foram analisados produtos já regulamentados pelo Inmetro, que trazem na embalagem o selo de conformidade. Nessa operação foram fiscalizados mais de 800 mil produtos regulamentados pelo Inmetro ligados ao público infantil. Desses, em torno de meio por cento, tinham alguma irregularidade e foram apreendidos ou interditados com seus estabelecimentos comerciais. As empresas que vendem os produtos irregulares estão sujeitas a multas que vão de 100 a 1 milhão e meio de reais. E atenção para as dicas na hora de comprar. Além de verificar a faixa etária indicada, é preciso ficar de olho se tem o selo do Inmetro. Alguns cuidados devem ser observados pelos pais e responsáveis ao oferecer brinquedos para as crianças. O primeiro deles é que a compra deve ser feita em estabelecimentos regulares, em lojas regulares. É importante também que o responsável guarde a nota fiscal de compra para qualquer eventualidade, qualquer reclamação posterior. É importante que o responsável observe se o brinquedo possui o selo de identificação da conformidade do Inmetro na embalagem do produto. Ele pode ser polado ou impresso na própria embalagem. Esse selo possui um número de registro no Inmetro. Esse número pode ser conferido no site registro.inmetro.gov.br. Ao colocar esse número nesse site, o responsável pode verificar se aquele produto é realmente o produto que usa aquele selo ou se trata-se de um selo falso ou enganoso. Pois é, em caso de dúvidas e reclamações, basta acessar o site do Inmetro ou você pode ligar no 0800-285-1818, das 8 da manhã às 4 da tarde. E toda sexta-feira a gente gosta de encerrar o nosso jornal com o quadro Fé no Brasil, que traz as notícias divulgadas ao longo da semana e que mostram como o país está avançando nas mais diversas áreas. Então, vamos lá. Hoje a gente começa com o anúncio feito na segunda-feira pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES. Por meio do programa BNDES Periferias, serão investidos 65 milhões de reais para instalar torres de internet em 124 favelas do Brasil. As comunidades atendidas ficam em 23 estados brasileiros e vão passar a contar com conexão 4G e 5G. Agora a gente fala de uma notícia que interessa especialmente aos micro e pequenos empreendedores. A gente tratou muito disso no jornal de hoje. O programa Acredita, que foi lançado em abril, a gente viu na reportagem, tem 1 bilhão e meio de reais já garantidos para a realização de empréstimos em condições especiais de pagamento. Desses, 260 milhões de reais já foram usados para financiar pequenas empresas em todo o país. E nessa quinta-feira, o presidente Lula sancionou a lei que pune com mais rigor os casos de feminicídio e de violência contra as mulheres. A partir de agora, os assassinatos motivados por questão de gênero podem levar apenas de até 40 anos de prisão, a maior punição prevista na legislação brasileira. É isso, mais acesso à internet, melhores condições para empreender e mais proteção a nós, mulheres. É o Brasil no rumo certo. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.